A CIDADE NO BRASIL Demora um bocadinho, somos um bocadinho preguiçosos, é verdade. A cena é essa, só agora é que achámos por bem, porque agora é que fazia sentido, já estamos a ficar todos mais velhos e queríamos recordar alguma coisa, pelo menos, daqui a uns anos, dizer assim, olha, gravámos um álbum e estamos a fazer aquilo que a gente sempre costuma. A gente gravou, imagina, por duas partes. A primeira, supostamente, íamos lançar o EP, mas decidimos lançar um álbum. Passados estes dez anos todos, a gente tem boeda músicas que deixámos de fora, somos umas 40 músicas. Algumas delas já vêm há algum tempo, eu e o Chalet normalmente escrevemos as letras. E recolhemos mesmo o melhor, uma cena que a gente fez, este álbum que nem sequer pensámos em fazer, porque normalmente era só um a escrever, e aqui escrevemos os dois, achámos que completavam um ao outro e eu digo já que as minhas letras são no Chalet e ele tem mesmo jeito para isto. E é uma cena muito importante, por exemplo, hoje em dia, na música, é uma cena que não faz sentido noutras bandas. Ninguém fala das letras. As nossas letras são cuidadas, é verdade, e nós queremos passar uma mensagem. E ninguém conta sempre o som, tu nunca prestas atenção à letra. Eu acho que as pessoas até prestam atenção à letra, mas é uma coisa secundária. não é uma cena que seja a primeira coisa a que as pessoas recorram. Ou seja, a primeira coisa é como é que entra no ouvido. Se entrar bem, depois talvez se preocupem com a letra. Se não entrar bem, é pá. Nem letra, nem nada. O Miguel traçou-nos um plano que nós vamos tentar cumprir. e tem uma ideia para nós. E foi isso que nós curtimos, meu. Ele tem uma ideia e tem uma cena que trabalha para isso. E nós estamos gratos, meu, porque ele até agora só fez o meu trabalho e nós não temos nada a dizer, meu. Estamos todos a lutar para um fim. E eles estão do nosso lado e a gente agradece imenso, meu. Ter uma pessoa que consegue lidar certas cenas que nós, às vezes como banda, estamos preocupados com outras. e ele trata disso e resolve-nos esses problemas, meu. Primeiro tocar com o Will Elm. Acho que estou a falar por todos mesmo. É tipo um grande sonho. É possível que seja das bandas favoritas todos. É pá, realmente é um grande sonho para nós e é uma grande oportunidade que nós temos tocar uma banda que começámos a ouvir o Boé e somos os primeiros a dizer que é as nossas bandas favoritas e já tivemos aqui um grande contacto com eles. Isto é ótimo para nós e vai ser fixe para o futuro. Futuramente vamos ter mais concertos marcados. Ainda está no Segureiros de Deus. Ainda temos Boé das cenas para fazer, mas este é o lançamento e isto era a data importante. E pá, estamos a completar o mesmo sonho. Acho que é mesmo essa cena. Hoje é um dia especial. Estamos empolgados com o lançamento do álbum e estamos na GOES TV. E aí, o que é? É Nuno do Willem Scream. Eu sou o cantor e também o maior membro. Eu sou o Trevor. Eu playo guitar e eu, provavelmente, o segundo maior membro. Não? O terceiro maior membro? Can we figure this out? Do we have time to figure this out? I think you're a little bit taller than me. É. 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 I'm hoping that we can maybe make this one a little bit better. I think it's gonna be a great show tonight. I think it's gonna be a great show tonight. If the show is half as good as it was in 2008, then we're in for a blast. Can't wait. Can't wait. Uh, being that I have family from Portugal, and we're playing Portugal, and it's my birthday, I feel fuckin' fantastic. I was looking forward to it, and it's also the last day of our tour, so we've already done a lot of shows. E quando a tour acaba, eu acho que todos começamos a ficar um pouco cansados Mas sempre parece que temos nossos melhores shows ali no final, você sabe? Nós finalmente começamos a clicar juntos na palestra Eu acho que estamos realmente sendo solid Eu acho que hoje vai ser uma noite excepcional Não só porque é meu aniversário Mas porque é meu aniversário! Eu acho que é meu aniversário Eu acho que é meu aniversário Eu acho que é meu aniversário Esse ano, provavelmente em junio ou julio É o nosso primeiro disco Desde... Quanto anos? 2007 É muito tempo para não ter uma placa Mas nós estamos orgulhosos de como foi lançado É chamado Party Crasher E eu acho que todos estamos emットando o melhor A melhor, e fala o melhor Mas não é mais muito como nós fazemos. Eu estou feliz de estar aqui. É a nossa segunda vez aqui e eu estou muito feliz por isso. E eu estou feliz de estar aqui e eu estou feliz de estar aqui. Eu vou te hugo Stu Ross sobre 500 vezes. Oi, nós estamos a Wilhelm Scream e você está assistindo Go-Ass TV. É meu dia. É sua bíblia. É. Vamos. Amém!